Causa-me estranheza, os Espíritos volitarem de nosso lar para a crosta terrestre e dentro de nosso lar precisarem do aeróbus. Poderia esclarecer sobre isso, por favor? Muito obrigado. Quem usa o aeróbus são as entidades que vivem em nosso lar e que nem todas elas possuem grandeza suficiente para volitar. É importante observar que, embora toda essa atmosfera que a gente envolve, a colônia nosso lar, ela é uma colônia que fica no umbral. Nessa colônia existem pessoas que não sabem que existe a reencarnação. Nessa colônia existem pessoas que não compreendem as leis imortais. Existem pessoas que não trabalham ainda. Então não é uma colônia que a gente possa dizer, nossa, é superior, os Espíritos não são. Então, em virtude das características que são típicas de uma colônia localizada numa região não tão evoluída, onde se precisa ter bônus hora para poder remunerar o trabalho que as pessoas fazem, utiliza-se um transporte exatamente para atender a todas as condições espirituais, desde os mais simples até os mais elevados, que, por uma questão de humildade, utilizam aeróbus também. Aqueles que realizam a missão de vir à terra para tarefas de socorro, aqueles que vêm com os seus instrutores espirituais, como são os que são apresentados nas obras de André Luiz, como Aniceto, Calderaro, Alexandre e tantos outros, Gúbio, que constroem exatamente esse conjunto de instrutores espirituais, eles vêm dentro de uma condição diferenciada. E se você perceber, na primeira das viagens que André Luiz faz, no livro Mensageiros, antes da viagem, ele passa por uma espécie de tratamento para facilitar a sua visão espiritual e garantir maior capacidade de volitar. E essa capacidade dele, ele diz que se torna mais eficaz quando mais próximo do seu instrutor, porque é como se ele produzisse um hálito de envolvimento para que eles fizessem isso de maneira mais efetiva. E só para terminar, no mesmo livro, Os Mensageiros, quando eles chegam no capítulo 15, que é o capítulo que eles alcançam uma colônia espiritual chamada Porto da Paz, eles não volitam mais. A densidade é tão grande que eles seguem caminhando, porque não dá mais pela densidade para eles continuarem. Então, depende muito das condições que existem no entorno para que eles possam ou não exercer essa habilidade de volitar. Lá em nosso lar, os superiores poderiam até fazer, mas eles não fazem em respeito aos que estão para a retaguarda. Quando estão em missão, volitam, porque estão só entre eles. Mas quando estão em regiões mais densas, caminham porque é mais difícil volitar em ambientes hostis.